Há economias que funcionam e vale a pena dar uma olhada. Eu, anos atrás, na PUC, eu dava aula de economia comparada. A gente estudava como funciona o Chile, como funciona a Argélia, como funciona a China, a Índia, enfim, diversos países, diversas economias, países ricos, países pobres. E é interessante, né? Eu queria muito recomendar a vocês um estudo de base Salberg, chama Viking Economics, economia viking. Vikings é aqueles que invadiam a Europa, massacravam, roubavam, etc. De lá pra cá, esses países, peguem a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Islândia, São países muito interessantes que geraram esse modelo nórdico de desenvolvimento que mostram que, sem transformações revolucionárias, pode-se fazer funcionar as coisas, né? Está centrado, claro, em dinamizar a economia pela inclusão social, ou seja, orientar a economia em função das prioridades da população. O que gera mercado interno, o que gera demanda, demanda para funcionar as empresas. E tudo isso gera recursos através dos impostos prestados, que faz os investimentos na ciência e tecnologia, que dá mais produtividade para o conjunto, enfim, as políticas sociais e as infraestruturas. E é um casamento, uma articulação inteligente do setor público, do setor privado, e, em particular, das organizações da sociedade civil. Para isso, esses países usam uma taxa de imposto muito elevada. Tipicamente, a parte da tributação no PIB é acima de 50%. Muito mais elevada que a nossa, muito mais elevada que os Estados Unidos. Mas o que interessa é o seguinte, o que se faz com esse dinheiro? Como esse dinheiro é investido justamente em infraestruturas, em saúde, muito em educação, pesquisa, ciência e tecnologia, isso torna todos os atores, tanto as empresas privadas, como os trabalhadores, os pesquisadores, torna todo mundo mais produtivo. O sistema é também mais descentralizado. Eu lembro de uma antiga reunião que eu tive com a ministra de Planejamento da Suécia, ela me dizia que na Suécia, 72% dos recursos públicos, portanto, com essa carga tributária elevada, são repassados diretamente para o nível local. Porque é no nível local que as pessoas sabem o que precisam. escola, arborização, saneamento básico, enfim, o conjunto da dinamização que passa a pertencer muito mais à população. Então gera uma dinâmica política, complementar a dinâmica econômica. Porque são muito mais pessoas que participam das decisões. E aí elas buscam a utilidade delas, enfim, dinamizar uma cidade, dinamizar uma região, proteger o meio ambiente. Isso é muito interessante para nós, porque mostra que quando você cobra impostos e cobra adequadamente dos mais ricos e não dos mais pobres, como a gente faz, você te permite, se você orienta esses recursos, não para pagar taxas elíquidas, para os investidores, assim chamados, mas você usa isso para dinamizar a economia, ciência, tecnologia, investimentos básicos, então você gera um efeito multiplicador dos recursos públicos. Você gera uma produtividade sistêmica. Então, esse conjunto de taxa de imposto relativamente elevada, mais progressiva, a descentralização do uso, a participação local, gera ao mesmo tempo um sistema muito mais equilibrado e democrático em termos políticos e, ao mesmo tempo, gera um sistema muito mais produtivo. Vale a pena acompanhar. Peguem no meu site, tem a resenha ali, vocês põem Viking Economics ou escrevem Vikings, vocês vão encontrar lá o texto.